Oi, amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari. Seja bem-vindo ao meu canal! E o vídeo de hoje, gente, é um pouquinho sobre o aniversário da Rai. E também, muitos lá no Instagram ficaram curiosos para ver o bolo que eu fiz, os brigadeiros, as coxinhas e principalmente a decoração. Quem me segue lá no Instagram já viu muita coisa, mas eu gravei um pouquinho para vocês, inclusive gravei a Rai abrindo os presentes e a reação dela. Não consegui gravar muito porque muitas pessoas não gostam de ser gravadas, né? Então, nós gravamos o que deu e eu gravei o parabéns também, mostrei detalhe de como ficou e eu espero muito que você goste desse vídeo. Então, eu já peço para nos ajudar, já deixa o seu like. Se é novo aqui, se inscreva no nosso canal, você que gosta de um canal para a família, um canal onde a gente mostra nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos, tudo que a gente vive aqui, novidades, dicas, curiosidades. Então, se você gosta, já segue a gente aqui, faça parte dessa família. E também me segue no Instagram e no Facebook, que também é Espaço Ju Ferrari. Nós vamos ficar muito felizes de você fazer parte dessa família. Então, agora, vou mostrar para vocês como que ficou a festinha da Rai. Eu fiz com muito amor, com muito carinho. Foi bem simples, teve poucas coisas, poucos convidados. Mas, para quem me segue já há algum tempo, sabe que a Rai é o meu xodózinho. E tudo, gente, não só para ela, mas tudo que eu pego para fazer. Mesmo sendo uma coisa simples, como que eu posso dizer, que não seja algo muito grande, sabe? Eu gosto de fazer com muito carinho, nos mínimos detalhes. E eu gosto de pôr o meu temperinho, sabe? O meu jeito em tudo. Eu espero muito que vocês gostem. Então, chega de blá, blá, blá e vamos ver como que ficou o universo da Rai. Olha só, amores, estamos aqui terminando os últimos detalhes. Vou chegar mais pertinho ali para vocês verem. Tudo bem de pertinho. Aqui nós escrevemos Raiara. Aí, aqui nós colocamos as plaquinhas. Alegria, carinho, saúde, gratidão, confiança. Isso aqui é cola quente, ó. Amor, cuidado, dedicação e fé. Aqui nós colocamos uma fotinho da Rai. Aqui atrás tem uma iluminação, que a gente vai ligar depois. E ali também é um negócio para iluminar. Aí eu montei esse aqui, que eu já tinha. Muita coisa aqui, gente, eu já tinha. Então, deixa eu mostrar os detalhes da mesa. Ó. Brigadeiro, beijinho. Aqui são guardanapos que eu fiz para simular flor. E aí fiz também esses enfeites aqui com marshmallow. Esse vasinho também, já é aqui de casa. Esses vasinhos, ó. Eu escrevi. Hoje é o seu dia. Você é muito especial. E no que tem aqui, eu escrevi. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. E aqui o bolo, gente. Olha só como que ficou o bolo da Rayara. Gostaram? Me diga se vocês gostaram. Deu um trabalho para fazer essa parte aqui. Ai, meu Deus. Como deu trabalho. Mas valeu muito a pena. Aqui eu coloquei umas luzinhas. Que depois eu vou acender. Ali, happy birthday. Aí, ali mais para cima tem umas bexigas. Eu quis colocar quatro. Para simbolizar o ano que ela está fazendo. Aí, aqui tinha sobrado essas bexigas. Eu coloquei desse lado de cá. E desse lado. Eu só vou pedir para o Beto levantar um pouquinho ali. Colar, né? Para ficar mais bonitinho. Mais uniforme. Aí, aqui tem umas cadeiras para o pessoal sentar. Eu afastei toda a sala. Tudo para lá. Ali, a Ray está tirando um cochilinho. Já, já ela vai tomar banho para ela ficar esperando os amiguinhos dela. Então, ficou desse jeitinho. Gente, olha. Eu vou vir mais para cá para vocês verem melhor. Ficou desse jeitinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu mostro mais da festinha para vocês. O que é isso, filha? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso, filha? O que é isso, filha? O que é isso, filha? O que é isso? O que é isso, filha? O que é isso, filha? O que é isso? O que é isso? O que é isso, filha? 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 Se você gosta de ver as coisas mais em tempo real, lá no Instagram eu posto tudinho em tempo real. Então, vai para lá também. Se você não tem uma conta no Instagram, já aproveita, faz uma conta lá e segue todas as pessoas que você gosta lá naquela plataforma, forma que também é muito legal, muito mesmo. E hoje já é um dia depois da festa da Rai, gente, deu trabalho, viu? Limpar, eu aproveitei, limpei a casa toda, separei roupinhas pra doar, porque a Rai tá crescendo, ela tá ficando alta, sabe? Então, muitas coisas a gente abençoa outras famílias, assim como nós também somos abençoados. Hoje foi um dia de faxina em casa. E o próximo vídeo vai ser um vídeo bem legal, porque eu vou trabalhar com os meninos novamente e nós vamos gravar o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Um pouquinho do nosso trabalho, né? Porque quem me conhece sabe que eu faço de tudo um pouco. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau!